Dois assuntos estão chocando a sociedade. Uma exposição que mostra uma criança tocando o corpo de um homem nu e esse vídeo em que um homem nu se expõe usando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os temas indignaram a deputada Rita Passos. Hoje venho manifestar o meu repúdio a algumas imagens espalhadas pelos Facebooks e Youtube que mostram um grande desrespeito à fé católica, à fé cristã. Dizendo-se que é arte. Isso não é arte. Uma pessoa nua ficando exposta, deitada no chão, com crianças tocando, isso não é arte. Você, a pessoa, ralar uma imagem de Nossa Senhora em frente ao seu órgão sexual nu, isso não é arte. Isso é abuso. Isso é afronto. Isso é colocar o dedo na cara de Deus. Pai. Deus Pai. Eles não sabem o que fazem. Tem de piedade dessas pessoas. Não é possível uma coisa dessa. Eu repudio isso. E estou indignada. Aliás, teve alguns vídeos que eu não consegui ver até o final. Porque é lamentável a falta de respeito, a falta de ética, a falta de moralidade. Isso é tudo de ruim. Mas isso, relembrando mais uma vez aqui, é falta de Deus no coração dessas pessoas. Vamos todos repudiar esse tipo de arte. E vamos repudiar também quem aprova e apoia esse tipo de arte. Porque isso não é arte. Isso é afronto a Deus. E vamos ao passo a 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 passo a